E a correção gramatical do texto, o verbo aceitar, na linha 12, poderia ser substituído por... Vamos lá, pegar o contexto. Cara, é sempre assim. Se a banca pede o sentido de uma palavra, se ela pede para substituir uma palavra, leia ali aquela frase em que se encontra aquela palavra para tentar buscar, pescar a essência dela. Tá legal? Então, olha só. Ao coletar um dado, as empresas deverão informar a finalidade da coleta. Se o usuário aceitar repassar suas informações, o que pode acontecer, por exemplo, quando ele concorda, assim, é sensato. Então, se o usuário aceitar, o usuário admitir, beleza? Se o usuário consentir, admitir, agora, prescindir, isto é, dispensar, assistir, isto é, ajudar, obstar, então, rejeitar, colocar obstáculo, enjeitar, isto é, rejeitar, né? Colocar obstáculo? Não. Consentir. Alternativa A. Não. ергostos. Não. Não. A CIDADE NO BRASIL